Olá, olá, olá! Mais uma vez aqui é o Paulo Nogueira. No último vídeo, que é a sequência desse, essa é a sequência do último vídeo, nós tratamos sobre o item 4º do artigo 44 da Lei 10.406 de 2002, a saber o Código Civil, e falamos de forma bem clara e específica, inserindo, ou até melhor dizendo, é trazendo a informação para as outras organizações religiosas, e fizemos uma ênfase primordialmente nos templos de Umbanda, falamos sobre a Seishunoye, falamos sobre o templo budista, que tem muito também no Brasil, que quando nós falamos deste item 4º do artigo 44, das organizações religiosas, religiosas, desse tipo jurídico de direito privado, muitos somente pensam em igrejas, tanto protestante quanto igreja católica, esquecendo-se das demais religiões. Tanto que um cliente que entrou para nós aqui no escritório, para poder abrir um templo de Umbanda, por isso que eu estou também fazendo esses vídeos, porque nós fizemos vídeos específicos falando sobre igrejas, só que o terceiro setor, quando fala de organizações religiosas, ele é bastante vasto. E um cliente chegou até a nós para poder abrir um templo de Umbanda, e ele achou que estava dentro do item 1º, que seria uma associação. E eu achei então a necessidade de explicá-lo, e também trazer isso a conhecimento de todos que têm interesse no terceiro setor, primordialmente no item 4º, das organizações religiosas. E dentro das organizações religiosas, existe um leque de opções, ok? Eu vou dizer assim, em termo legal, eu não vou tratar sobre liturgia, porque eu não sou conhecedor da liturgia, é umbandista, budista, mas eu quero falar daquilo que é legal, ok? Então, no primeiro vídeo nós tratamos sobre isso, e eu falei para vocês que agora nós iríamos chegar no inciso 1º, deste mesmo artigo 44, porque é fundamental e importantíssimo. E eu vou dizer para você o porquê que é muito importante. Fique comigo até o fim dar deste vídeo, aproveita você aí, que está assistindo este vídeo, dá o teu like, o teu joia, se você não foi inscrito neste canal, pelo amor de Deus, né? Nos ajuda aí, se inscreva neste canal, clica no sininho aí das notificações, tá bom? Para que nós podemos fazer este canal crescer cada vez mais, e levar informações para todo tipo do terceiro setor, todo ramo de atividade do terceiro setor, e aqui especificadamente eu estou falando sobre o item 4º, que é as organizações religiosas. Às vezes é até um pouco difícil não utilizar termos técnicos, então tem que ficar pensando um termo para não trazer nada técnico, para que as pessoas, independentemente do seu grau de instrução, consigam me compreender da melhor forma possível. Vamos lá no inciso 1º do artigo 44 da lei 10.406. Eu vou falar isso para você diversas vezes, até gravar na tua mente. Esta lei 10.406, de 2002, de janeiro de 2002, é o Código Civil, quando houve alteração. Ok? Eu estou aqui direto do site do JusBrasil para você. Então fala o inciso 1º, fala da seguinte forma, São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas. Então aqui é muito importante o que você já tem na mente, principalmente você aí no tempo de Umbanda, é de livre criação, além da condição de se criar uma organização religiosa, dentro da fé do Umbandista. O terreiro de Umbanda é budista e, consequentemente, eu não vou citar todos aqui, porque até de cabeça às vezes foge, mas eu quero trazer um foco aqui justamente nos terreiros de Umbandas. São livres de criação, ou seja, não tem uma lei que impede se abrir um templo de Umbanda. São livres na parte da organização, a estruturação e o funcionamento desta organização religiosa. E observe um fator preponderante, eu quero frisar muito isso aqui, ó, sendo vedado ao poder público negar-lhes o reconhecimento ou registro dos atos constitutivos necessários ao seu funcionamento. Pra você que faz parte de um templo de Umbanda, de um terreiro de Umbanda, ok? Vocês me perdoem se eu estiver falando o termo errado, mas existe uma grande dificuldade de, no momento de levar uma ata, um estatuto, pra ser registrado no cartório, quantas vezes eu vi cartório devolver documento de um templo de Umbanda requerendo que o templo de Umbanda mude o escopo do teu estatuto, da tua ata, ok? Pra que se possa registrar. Só que a lei deixa bem claro que o poder público não pode negar, primeiro, o reconhecimento daquela organização religiosa e nem o registro dos atos constitutivos e necessários. Aí fala da ata do estatuto CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, fala-se também da inscrição municipal, da localização geográfica onde esse templo de Umbanda vai estar, fala-se justamente da obtenção de um alvará de funcionamento, fala-se, dependendo se o lugar tiver uma cozinha, fala-se justamente do Cadastro Municipal da Vigilância Sanitária, e fala também do AVCB, que é o Alto de Vistoria do Corpo de Bombeiro. Nenhuma entidade humanista, nenhum terreiro de Umbanda pode ser proibido de ter esses registros. Não pode. Então, você que faz parte de um terreiro de Umbanda, manda esse vídeo para quantos terreiros for necessário, porque às vezes as pessoas desconhecem o que está introduzido dentro da lei. Porque eu já recebi aqui pessoas com dificuldade de registrar o templo de Umbanda. Eu já tive que ter debate jurídico com cartório de registro de pessoas jurídicas em São Paulo, porque estava se negando registrar o Estatuto, porque o Estatuto tinha algumas cláusulas que eram inerentes, específicas da religião Umbandista. E o cartório não queria registrar a ata e o Estatuto daquela forma. Só que a lei diz que o poder público não tem esse direito, não pode. Ele tem que dar reconhecimento e não impedir a constituição dos seus atos constitutivos que são necessários para o seu funcionamento. Para o seu funcionamento. Porque uma ata e um Estatuto de um templo de Umbanda, ele é diferente de uma ata e um Estatuto de um tempo budista. Ele é diferente de uma ata e um Estatuto de uma igreja. Ele é diferente de uma ata e de um Estatuto de uma mesquita. Só que pelos termos que se tem dentro de uma ata e um Estatuto de um terreiro de Umbanda, o cartório muitas vezes não reconhece e solicita notificadamente, notifica ali numa exigência, pedindo para alterar alguns artigos que é inerente da religião. É inerente do que está, conforme o artigo 44, item 4, da organização religiosa. Existem particularidades desta organização religiosa. Assim como há particularidades numa igreja. Assim como há particularidades num templo budista. Assim como também numa mesquita judaica. Eles têm as suas particularidades. Só que o cartório que não tem o poder de impedir o registro do ato constitutivo, ele sempre quer transformar o ato constitutivo de uma forma que o próprio cartório deseja. E isso não pode. Isso não pode de maneira alguma. Isso está indo contrário à lei. Isso é contrário à lei. Eu falo porque nós recebemos pelo menos meia dúzia de que são clientes nossos agora, quando eles chegaram, chegaram com esta dificuldade. Chegaram com esta dificuldade. Primeiro eles acharam que eles estavam dentro de uma associação, que eles eram uma associação. Eu falei, não, vocês não são associação. Vocês são uma organização religiosa. Porque vocês professam uma fé. Vocês ensinam uma fé. Então é uma organização religiosa. Então da mesma forma que uma igreja é registrada, um templo de Umbanda também é registrado. Só que existem algumas particularidades. Existem algumas particularidades. Então o que eu indico, como eu indiquei para esses clientes nossos, o que eu sempre indico, existem algumas particularidades que o cartório tem dificuldade no entendimento na hora do registro. E a gente tem que ficar com o debate no cartório. E eu indico sempre o quanto maior for a particularidade se estabelecer um complice. Se estabelecer aquilo que nós chamamos também de regulamento interno. Para que não haja tanto embate com os cartórios na hora do registro. Porque a organização religiosa já tem um escopo que os cartórios, infelizmente, no Brasil todo, já estão habituados. E toda particularidade inerente à atividade, ao culto da instituição, quem vai ser o pai do terreiro, quem é a pessoa responsável. Se faça a parte um regimento interno, um complice. Que é para mostrar como que vai ser organizado o funcionamento. E dentro desse regimento interno, vocês podem, inclusive, tratar sobre, ok, regras, regras internas, ok. Obviamente que essas regras não podem ser contrárias à carta magna que vai ser registrada, que é o estatuto. Ok, o estatuto. O que está rezando no estatuto, o que está informando no estatuto, não pode ser contradito no regulamento interno. Mas, Paulo, por que você indica o regulamento interno? Porque existem particularidades no terreiro de Umbanda que o cartório tem dificuldade de compreender e registrar. Por esta causa. É justamente por esta razão. Eu não vou falar que é um preconceito, não vou falar que não. Pela falta do conhecimento geral do que é um terreiro de Umbanda, eles não se sentem seguros, o cartório, de registrar, porque eles não têm um conhecimento específico. Então, existe um escopo. Existe essa mesma dificuldade no registro de igrejas, no registro de mesquita. Existem as mesmas dificuldades. Eu conheço muitos advogados, muitos outros contadores, colegas, que fazem o mesmo serviço aqui que a Nogueira, a consultoria do terceiro setor, e eles comentam comigo a mesma coisa. Paulo, como é difícil os cartórios terem um entendimento. Porque o cartório, dependendo dos cartórios, eu não quero aqui de forma pejorativa, mas existem cartórios que parecem, eles acham que tem um poder governamental e até fiscalizatório, mas não tem esse poder. O inciso primeiro, por isso que eu falei que este vídeo é muito importante, é muito importante. O inciso primeiro deixa bem claro que o poder público não pode negar reconhecimento. Hoje, no Brasil, isso já é uma questão totalmente fora. O tempo de Umbanda, o terreiro de Umbanda, tem reconhecimento público. Mas o registro dos atos constitutivos no cartório, existe muitas, mas muitas dificuldades neste momento para que o cartório reconheça. Então, eu quero deixar bem claro para você que faz parte de um tempo de Umbanda, de um terreiro de Umbanda. O cartório não pode negar o registro, ainda que tenha particularidades da religião que o cartório não conheça. Por isso que eu indiquei fazer um regimento interno. Ok? Mas mesmo que vocês se coloquem na posição de falar assim, Paulo, eu não quero fazer um regimento interno separado do estatuto, eu quero que tudo esteja dentro do estatuto, o cartório não pode negar registro de maneira alguma. Ok? Então, se inscreve no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, coloca aí a tua opinião, nós estamos aqui para te ouvir. Você me perdoa, você jurista, você contador, alguns que brigam comigo, dizendo que eu estou abrindo todas as informações para o terceiro setor, alguns estão com medo disso, mas a minha missão é ajudar aqueles que ajudam alguém. Então, eu trabalho exclusivamente com o terceiro setor, e dentro do terceiro setor estão as organizações religiosas. E como alguns clientes apareciam com a mesma dúvida, com as mesmas necessidades, eu tive que ter debates com inscreventes de cartório acerca desta documentação. Então, eu achei por bem gravar para você esses vídeos. Tá bom? Fica aí com Deus e até o próximo.